Henrique, responde pra gente aí, ó. Uma das coisas que eu particularmente considero importante no sucesso do Play 2, que a gente até não mencionou, foi a retrocompatibilidade com o Play 1, né? Na tua opinião, isso foi importante? E explica se ela era conseguida através de hardware ou de software? Na verdade, ela era por hardware. Pelo próprio hardware, né? Ele conseguia rodar todos os jogos do PlayStation 1. Porém, tinha algumas configurações que você poderia fazer ali em questão de uma... Seria tipo um filtro na imagem que dava uma leve melhoradinha em questão de texturas com jogos 3D e o loading também. O loading pra alguns jogos aí conseguia acelerar um pouco mais. Pela questão do próprio leitor dele ser um pouquinho mais rápido. Mas pra mim, assim, nessa questão de rodar o PlayStation 1, eu como colecionador, eu como gamer, né? Então, isso pra mim influenciou bastante. Por estar rodando. No Brasil, nem tanto porque, assim, não tinha quem colecionasse o jogo original, né? O PlayStation 1. Muito menos o PlayStation 2 original também. Mas, assim, lá fora, com certeza, tinha várias pessoas que ainda possuíam jogos de PlayStation 1. Iam querer ali estar resumindo jogos. Uma questão legal também, que no próprio memory card do PlayStation 2, você podia já usar ele pra salvar jogos do PlayStation 1. Então, isso foi uma coisa bem bacana. E tinha também a compatibilidade com o memory card do PlayStation 1, né? Você podia colocar no PS12 e estar salvando por lá também. Então, isso foi uma coisa legal. Fora o memory card e o controle. O controle também funcionava. Inclusive, funcionava pra vários jogos de PlayStation 2. Você jogava com controle de PS1. Mas a Sony anunciava que não funcionaria, né? Tanto o memory card, pra você salvar jogo de PS1, você tinha que ter o memory card do PS1 e o controle do PS1. E nenhum dos dois funcionaria com jogos de Play 2. Então, na verdade, isso não era uma regra? Não, não. Na verdade, não. Pelo que eu me lembro, que eu me recordo, posso estar enganado. Mas, sim, controle de PS1 funcionava, sim. A questão do memory card, eu tenho quase certeza que funcionava. Porque você conseguia transferir os saves do PS1. Eu não lembro se conseguia fazer o carregamento do save do PS1 rodando o jogo de PS1 no PS2. Mas, pelo menos, a compatibilidade de você colocar o memory card do PS1 no PS2 pra copiar pro memory card do PS2, isso era possível, sim. Ah, legal. E pra tu, Ricardo, sobre a retrocompatibilidade, o que você disse pra gente? Você acha que foi importante? O que você acha? Não, foi importante, sim. A gente tem que lembrar uma coisa. O primeiro ano do Play 2 foi muito fraco. Aquela retrocompatibilidade, salvo ali, mas era usado só pra perpetuar os jogos do Play 1. Mas depende do jogo, cara. Eu tenho um jogo aqui, que você se ligar o 3D suave dele... Cara, é quase que rodar um jogo do Nintendo 64. Não é pra brincadeira, é o Quake 2. A diferença que ele dá com o 3D suave é brutal. É muito brutal. Eu mesmo não consigo jogar o Quake 2, mas no Play 1. Eu taco no Play 2 e é lá que eu jogo. Pois, você lembrou de um negócio importante, né? A linha inicial de jogos do Play 2, ela foi meio fraca, né, cara? Fraca disso. E demorou pra embalar, né? Eu acho que isso é um mal... Tinha do Tekken Tag, cara, eu assim não lembro mais nenhum que, assim... Não, pode comprar que é tranquilo. É, teve o Gran Turismo 3, aquele ex-pack, mas não era um jogo bom, né? Qual? Não, o Gran Turismo 3... O Gran Turismo 3, acho que ele saiu... Perto do já da primeira geração de jogos dele. Meu irmão, quando eu comprei aquele jogo lá, ele praticamente alugou meu Play 2 por uma semana. Nem consegui tocar nele. As Gran Turismo realmente eram muito boas. Esse vendia o console. Esse vendia o console. Mas eu acho que é meio que um mal, assim, da Sony, de lançar o videogame com uma line-up de lançamento muito fraca. Se ver PS1 era assim, tinha muito pouco jogo ali que valia a pena. Um jogo 3D que eu lembro ali, que era mais ou menos aquele Jumping Flash. É, o Jumping Flash era bom. Tinha o Tobal Muro 1, tinha o Battle Arena Toshiden. Aí no PlayStation 2, né, veio o Tekken Tag. Teve qual mais jogo ali nos Estados Unidos? Hid Racer. Hid Racer também. Que era igualzinho no PS1, mas não tinha nada de diferença quase. Nossa, eu não gostei do Hid Racer 5, cara. Putz, eu joguei e detestei. É que, assim, Hid Racer, na verdade, não é um jogo bom, né, cara? Provavelmente o pessoal vai me matar aí, mas... Sinceramente, eu... O 5 eu não gostei muito, não. Eu não curti. O Hid Racer Type 4, pra mim, ele é o top da série. É muito bom. É muito bom. O que você acha, Betinho? Hid Racer é jogo bom? Cara, eu não curto, não. Apesar que eu não sou muito... Não sou muito qualificado pra falar em jogo de corrida, cara. Só Mario Kart. Que eu sei jogar o resto desses jogos, assim... Você prefere não opinar. Sou muito ruim. É, sou muito bom. Eu posso falar meio agora, agora, porque ele lembra, Betinho. É, bem isso aí, meu.